Hoje vamos fazer um diagrama para elementos espaciais. Então aqui eu tenho uma carga de 10 km na ponta de uma barra, que essa barra está localizada em um espaço com esse comprimento de 2 metros ao longo do eixo X e de 1 metro ao longo do eixo Z. Então o que eu vou fazer, eu vou cortar aqui, vou criar as seções, em cada uma das seções eu vou calcular qual é o esforço que tem em termos de normal, cortante, momento fletor e momento de torção. Então na seção A, que seria a ponta, que é que está aqui, eu tenho uma força de 10 kN, olhando aqui de frente eu vou enxergar essa força de 10 kN atuando nesse elemento aqui. Como eu quero calcular o momento os valores nessa seção, o único esforço que eu tenho aqui é o esforço cortante, que vai fazer isso aqui girar no anti-horário. Então aqui eu vou ter uma cortante negativa de 10, não vai existir momento fletor, porque é um corte muito pequeno e também não vai existir momento de torção. Então é zero também. Na seção B, seção B ela está localizada bem na esquina aqui, seria esse ponto de seção B eu vou ter ali os meus 10 kN de cortante, olhando nessa seção aqui eu vou enxergar só esse pedaço, então esses 10 kN aqui vai atuar como força cortante tendendo a girar no sentido anti-horário. Então eu vou ter uma cortante negativa também, de 10. O momento fletor vai ser produzido por essa força, ao invés desse braço, que vai transformar a parte de cima desse trecho. E aqui eu não tenho ainda o momento de torçor. Quando eu for para a seção C, eu vou ter que levar esse momento que eu calculei aqui, junto com a força cortante. Então, olhando agora por aqui, eu vou enxergar o que? Eu vou enxergar essa força cortante e vou enxergar aqui que tem um momento que ele está fazendo nesse movimento. Então ele está atuando dessa forma. Momento de 10. Então, essa força de 10 kN vai corrigir a barra no horário, ela passa a ser positiva. Momento de fletor não existe porque não existe nenhum momento de flexão nessa viga, nessa barra. Porém, tem um momento de torção da barra, apontando para fora. Se apontar para fora, o momento do torçor é positivo. Na seção D, que seria aquela extremidade lá na ponta, eu vou enxergar o que? Eu vou enxergar os 10, que seria a minha força cortante daqui, o meu momento de torçor do anterior, que continua sendo de 10 kNm, e agora essa força de 10 kNm vai provocar um momento com essa distância de 2 m. Então eu vou ter minha cortante girando no horário positivo, meu momento agora fletor vai ser 10 vezes 2, vai transformando na parte de cima da barra e o momento do torçor continua saindo de 10, apontando para fora da barra. Por isso a gente pode construir os diagramas. Não existe força normal, porque não tem nenhuma força aí atuando de forma axial na barra. A força cortante, ao longo do trecho AB, aqui, AB, nós temos lá 10 negativo, ao longo do trecho CD, 10 positivo. O meu momento fletor na ponta começa com 0, em B passa a ser 10, tracionando a parte de cima. Depois, em C, o momento fletor passa a ser 0 novamente e chega em 20 na parte de cima, na sessão D. Momento torçor. Não existe momento torçor na sessão A e na sessão D, então ele é 0. Porém, dentro da sessão C e a sessão D, meu momento torçor é de 10, que foi calculado aqui. Então, o segredo é você pegar as forças e ir transportando as forças junto com os momentos para a sessão que você está analisando. Legal? Legal. 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 Legal.